Tem mais um, hein? Sucesso! Repertório novo, papai! Seu Fábio Pessoa, o irmão! Fábio Pessoa Bora, bora, hoje é dia Eu vou lançar um breabá Chama as amiguinha que gosta de caixarrada Bora, bora, hoje é dia Vou lançar um breabá Chama as amiguinha que gosta de caixarrada Sequência de botadona na rampa dessa malvada 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 Ela só que é suadão, tentadinha irregulada Sequência de botadona na rampa dessa malvada Você vai em cima do repertório novo do Brasil! Seu Fábio Pessoa, o irmão! Vamos chamar! Fábio Pessoa, Fábio Pessoa Chama, molequinha! Bora, bora, hoje é dia Eu vou lançar um breabá Chama as amiguinha que gosta de caixarrada Chama as amiguinha que gosta de caixarrada Sequência de botadona na rampa dessa malvada Sequência de botadona na raba dessa malvada Ela só quer socadão, sentadinha e revolada Vai ser papapá, vai ser papapá Vai ser papapá, vai ser papapá Vai ser papapá